Oi, sou o meu canal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a moeda de babas zumbis que brilha no escuro Então já deixa o like, já deixa o meu canal, então vamos começar A gente vai precisar de aquelas pulseirinhas que brilha no escuro Olha gente, eu vou usar verde e amarelo pra ficar uma baba de zumbi, fica bem legal Colidesopor, água boricada, boricadona, 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 boricadona de sódio E só gente, mais o que você quiser, você pode usar essa também que vai brilhar, olha gente Você pode usar essa caneta aqui, florescente Olha gente, também você pode usar isso O primeiro passo é você pegar a água boricada, que é o boricadona de sódio E a água boricada, que é o boricadona de sódio Gente, olha, a gente vai ficar com umas bolinhas Olha, umas bolinhas, gente Vai ficar com umas bolinhas E a gente precisa esperar Saem essas bolinhas, olha, gente Entendeu, gente? Olha E quando a gente espera sair as bolinhas A gente pega a cola de isopor E coloca ela aqui Gente, agora a gente vai pegar as pulseirinhas Pegar as pulseirinhas e fazer isso, olha Gente, agora eu vou mexer Ela ficou assim com a cola Olha a cor dela Agora a gente vai colocar a água que a gente fez Com o bicarbonato e o bicarbonato e a água buricara Gente, a gente vai colocar aqui E mexer Aqui Olha, gente Olha, gente, que legal Tá parecendo uma barba de dormir, olha Gente, olha como ela tá ficando Gente, que legal Olha Gente, eu acho que a água está ficando Gente, olha que legal Aí eu vou dar um pontinho mais boa Olha, gente, que legal Ela vai brilhar na luz negra Então vamos lá ver Gente, olha como ela ficou brilhando Que legal, olha Gente, olha Olha, gente Gente, ela tá parecendo uma barba de zumbi Que brilha no escuro Olha Olha, gente Que legal Ela tá brilhando Olha, gente, brilhando Olha Gente, que legal, né Gente, que legal O beijo especial hoje vai para Yasmin Dantas Um beijo Beijo congelante Abraço quentinhos Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Escrevam o canal Cliquei muito em gostei Para me ajudar Porque vai me ajudar muito Espero que vocês tenham gostado Escrevam o canal Dá like, comente Compartilha Um beijo Tchau, tchau Beijo congelante Abraço quentinhos Tchau 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 Tchau